Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, vou mostrar as minhas plantas. O dia está maravilhoso, muito sol. Três dias de chuva, agora esse sol maravilhoso. Minhas begonhas asa de anjo. Mais begonhas asa de anjo, mas essa é da comum. Mais begonhas. Olha essa begonha. As folhas dela são enormes. Aqui tem mais begonhas. Tem uma coleção de begonhas. Minha palmeira, planta confete, mais planta confete, suplementas. As minhas suculentas, meu véu de noiva, meu crisântamo. Minhas suculentas lindas, são perfeitas. Eu não sei o ideia de suculenta nenhuma. Essa é colher de prata. Minhas rosinhas dobradas, a minha chuva de prata, coração, camarão amarelo. Coloquei os meus coleus, coloquei aqui pra tomar um sol. Minha cozia, jade, rosa do deserto. Tá amarelando as folhas, eu acho que é por causa da chuva. Minhas rosas do deserto, todas com botões pra abrir flores. Minha rosinha do sol, a verde tá com flor. A variegata tá abrindo as flores. Minhas orelhas de Mickey, com dedinho de moça. Trapoeiraba roxa, planta zíper. Mini abacaxi roxo. Calancho e variegata. Gerânio vermelho. Calandiva. Gerânio roxo. Mais coleus. Coloquei todos pra fora, porque... Eu acho que por causa do outono tá caindo as folhas. Olha esse daqui como é lindo. Olha essa folhagem, que lindo. Meu dólar. Mais coleus. Estão todos com brotos novos. Peperonha. Mais begonha, mais peperonha. Olha meu aspargo alfinete. Cheio de brotos novos. Lindo demais. Esculenta. Minha era variegata, que não para de crescer. Olha como ela alunou o outono. Colar de pérola. Olha que lindo o meu arranjo de suculentas. Lambare roxo. Coração emaranhado. Minhas luzinhas. Calanchões. Todas com botões de flores. Olha essa aqui. Linda. Espetáculo. A minha gata tomando sol. A Gabriela. Kisória. Minha abacaxi roxo. Suculentas. Minha calanchoe. Tumentosa. Gerânio e laranja, que não deu flor. Minha suculenta telha de aranha. Teia de aranha. Calanchoe. Meus beijinhos laranja. Suculentas. Essa é a minha cucas. As minhas... As minhas... Meu cenésio azul. Minha planta zica. Meu... Minha mini azaleia. Olha que lindo. Orelha de Mickey. Tá crescendo muito. Singônio. Alecrim. Meus cactos. Mais cactos. Olha que graça. Meu cacto amendoim. Olha esse cacto. Tá enorme. Meus tomatinhos já estão madurando. Minha horta em vasos. Cebolinha. Tomate. Maginona. Hortelãs. Gerânio rosa. Barihata. Lantanas. Calanchoe. Beijinho que não está florindo. Meu beijinho branco. Crista de galo. Beijinho laranja. Meu beijinho pink. Os meus girassóis. Está abrindo flores. Olha que lindo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já eu agradeço. Obrigada a todos e Deus abençoe. Muito obrigada de coração. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Curtir. Para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Segudo.